olá tudo bem então hoje eu vou fazer um ponto fantasia em crochê tunisiano ok aqui eu vou fazer múltiplo de 2 mais um tá bom bom aqui vou fazer tá o ponto de base do crochê tunisiano tá bom então eu venho aqui no seguinte puxa lançar dinha tá e vou fazer assim até o final então aqui para voltar aqui vou dar uma laçada e tirar uma laçada agora vou tirar de dois em dois tá uma lançada tiro dois uma lançada tiro dois e vou fazer assim até terminar a carreira aqui ok então agora eu vou trabalhar aqui nos pontos palito ok então eu vou fazer intercalado tá então aqui no primeiro eu vou fazer um ponto palito normal tá aqui no seguinte eu vou fazer o ponto tricô em crochê tunisiano mas pra eu não falar essa palavra tão longa eu vou falar nozinho tá fica mais fácil então aqui vou fazer um nozinho então eu vou pegar a laçada dessa forma colocando somente agulha assim tá desse jeito aqui ok aqui eu pego palito e solto aqui a laçadinha passa agulha assim tá deixando a laçadinha aqui embaixo ok aqui se você quiser segurar para ficar mais fácil você segura dá uma laçada e tira um pontinho tá então aqui eu já fiz um nozinho então no seguinte eu faço ponto palito no seguinte eu vou fazer um nozinho novamente então eu pego a laçadinha assim tá é só colocar agulha assim atrás e puxando assim a laçadinha para frente tá aqui eu dou uma seguradinha pega o pontinho solto tá coloca agulha assim fazendo né é virando para trás pra laçadinha descer aqui ok aqui se você quiser segurar se segura dá uma laçadinha e tirou um pontinho tá aqui no seguinte um ponto palito normal aqui no seguinte um nozinho no seguinte um ponto palito normal no seguinte um nozinho tá é bem fácil olha só pega lá ela a laçadinha puxando ela pra frente já coloca aqui o pegando palito né introduzir na agulha aqui coloca com a mão esquerda né você já solta aqui na cordinha já dá uma lançada e tira bem facinho tá ó uma vez o ponto palito uma vez um nozinho uma vez o ponto palito uma vez um nozinho tá assim que você pegar o jeito já vai rapidinho muito muito fácil de fazer tá então aqui ó no final é um palito e aqui no último eu vou fazer normalmente eu vou pegar aqui as duas lançadinhas ó tá essas duas lançadinhas aqui ok ok e poxa uma lançadinha pra voltar volta normalmente tá tira um é uma lançada e tira dois dá uma lançada tira dois ok então pra voltar sempre vai ser assim tá bom bom aqui eu comecei fazendo um palito normal agora eu vou intercalar então nesse primeiro vai ser um nozinho tá então puxa a laçadinha lá atrás tá pega aqui o primeiro pontinho tá e faço um nozinho aqui no seguinte onde tem um nozinho eu vou fazer um palito normal tá então no seguinte é um palito eu vou fazer um nozinho aqui onde tem um nozinho eu vou fazer um palito normal aqui no palito eu faço nozinho nozinho eu faço um palito no palito eu faço nozinho ok e vou assim até o final então aqui no final eu deixei dois pontinhos tá então aqui no seguinte é um nozinho porque aqui é um palito tá vendo eu vou fazer um nozinho ok e o último ponto eu vou fazer normalmente pegando aqui as duas lançadinhas só tá aqui eu tiro o pontinho e volto normalmente tiro um tiro dois tiro dois e assim eu vou então agora é só voltar a fazer normalmente tá então aqui o nozinho vou fazer um palito aqui no palito vou fazer um nozinho tá bom e o ponto é somente isso é como se fosse o ponto arroz no tricô tá então aqui eu vou fazer um acabamento tá e eu vou seguir fazendo o ponto fantasia então aqui no primeiro ponto é o nozinho então vou fazer um ponto palito ok então aqui eu puxo uma laçadinha tá e vou arrematar ok então aqui no seguinte é o nozinho então eu pego a laçadinha lá atrás pega o palito e puxa aqui uma laçadinha tá e arremato ok então mais uma vez então aqui o próximo é o palito mais uma vez então aqui o próximo é o palito faço palito e puxo arrematando tá próximo é o nozinho então busco lá uma laçadinha uma laçada tá e arremata novamente ok então é só fazer assim até o final tá sempre arremata tá o acabamento vai ficar assim ó ok eu vou dar uma dica bem rapidinho pra vocês então é o seguinte normalmente quando você faz o crochê tunisiano sempre um lado fica bom né e de um lado fica menor aí você pensa ué que eu fiz de errado tá é o seguinte quando você for fazer esse último ponto que você pega essas duas laçadinhas e puxa lá o último pontinho né você procura puxar da mesma altura que os demais tá pra que aqui não fique menor se você gostou deixe uma joinha e até a próxima obrigada beijos tchau